Salve, 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 rapaziada! Hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Atlético e vitória. E sempre que é dia de jogo a gente tenta trazer aqui 10 pontos, não só 3, 10 pontos sobre a partida. Um quadro que eu acho que já é bastante conhecido por aqui no canal, então convido vocês ficarem até o final. Vocês darem o feedback dos pontos que vocês concordam, dos pontos que vocês não concordam. Deixa o like, se inscreve no canal porque eu não quero perder tempo, porque tem muita coisa para falar. E um jogo que eu considero um jogo um pouco esquisito, podemos dizer assim, por todos os fatores, os desfalques. A fase dos dois times, em algum momento o Atlético chegou a ser líder do campeonato, vitória, lanterna, as coisas estão mudando. Enfim, o Atlético vai ter que fazer um grande jogo se quiser sair com os 3 pontos do Barradão, o que também não é impossível. Só preciso lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Entrando no site da KTO e utilizando o nosso código, ao fazer o cadastro você ganha até 100 reais de bônus. Beleza, rapaziada? Então vamos começar com o ponto de número 1, que é muito simples. O Atlético acabou entrando numa crise que ele não merecia. Por quê? É muito fato, se o Atlético tivesse ganho pelo menos 2 dos jogos contra Flamengo, Corinthians e Botafogo, onde ele ganhou boa parte das partidas e acabou cedendo os empates, que o Atlético estaria numa posição, primeiro, muito mais confortável, e acho que até mesmo nessa relação com o torcedor, o Atlético teria deixado um recado muito melhor. Então o fato de ter entregado essas partidas em sequência, uma vitória nos últimos 8 jogos, acabou o Atlético colocando numa crise e, podemos dizer até, numa crise justa. O grande ponto é, o Atlético não merecia. Porque em pelo menos 2 desses jogos, principalmente contra Corinthians e Botafogo, o Atlético jogou um futebol que era completamente justificável à vitória nesses confrontos. Então o que isso significa? Isso significa que da mesma maneira que entrou numa crise, talvez o Atlético consiga sair. Porque existe um desempenho ali, existe uma organização ali. Podem faltar ideias, podem faltar coletivo, mas em nenhum momento, até mesmo no jogo contra o Cruzeiro, que talvez tenha sido o pior dos jogos recentes do Atlético, o Atlético nunca esteve tão distante da vitória. E é por isso que eu me apego que hoje o Atlético pode entrar em campo no Barradão e buscar não só a vitória, mas como o triunfo também. É assim que eles gostam de se referir, né? Vitória do Vitória acaba ficando muito estranho. Número 2, a base do Atlético pode encontrar espaço num momento de crise. Algo muito comum no futebol brasileiro são os jogadores da base, dos mais diversos clubes, terem espaço, terem minutagem a partir de um momento de crise, a partir de um momento de um elenco insuficiente. Isso é muleta para vários e vários e vários e vários clubes do futebol brasileiro. Santos, Fluminense, Vasco, clubes que acabam revelando muito porque precisam muito utilizar a base. O Atlético hoje precisa muito utilizar a sua base. O Atlético não vai revelar por convicção caso algum desses jogadores exploda. O Atlético se vê Emerson, se vê João Cruz, se vê Julimar, até mesmo Julimar explodindo, é por pura necessidade e por uma montagem insuficiente de elenco. Mas não deixa de ser uma boa notícia. Eu espero que a base do Atlético ganhe mais e mais e mais e mais espaço. Ainda mais se você for pensar em ter um elenco mais numeroso. O Atlético gasta menos, oportuniza mais a base e pode revelar muito mais. Número 3, não é possível que o Léo Godoy do Estudiantes tenha morrido. Eu fiquei até em dúvida se eu já não tinha trazido esse ponto aqui. Cara, mas até um amigo meu, o Sérgio Atleticano, parceiro, ele publicou uns vídeos do Godoy do Estudiantes no Twitter e eu estava lá no Mineirão contra o Galo, contra o Cruzeiro, né? Não sei nem se o nosso querido Zeus, o Tiago Costa, vai estar vendo esse vídeo. Mas, cara, nojento o Léo Godoy. A atuação do Léo Godoy contra o Cruzeiro foi um horror, um horror, um horror. Mas, ao mesmo tempo, por tudo que eu consegui acompanhar do Léo Godoy, não foi em uma temporada só no Estudiantes, eu não consigo desistir do Léo Godoy. Eu não consigo, assim, entender que o Léo Godoy que eu vi no Estudiantes, ele é o mesmo que eu estou vendo no Atlético, porque a diferença é muito grande. Então, assim, todo jogo fica esperança para que o Léo Godoy acorde com a camisa do Atlético. Número 4, Kaique Rocha nos últimos jogos justifica a titularidade do Matheus Gamarra. Tá difícil, né, Kaique? Tá difícil. Jogou contra o Cruzeiro, mais uma vez, uma leitura muito ruim de jogada, que acabou resultando no primeiro gol. E dá para dizer que, depois do primeiro gol, o jogo acaba muito por ali. Então, assim, Kaique Rocha falhou contra o Flamengo, falhou contra o Fortaleza, falhou contra o Palmeiras, falhou contra o Danúbio, falhou contra o Cruzeiro. Não sei nem se falhou, mas poderia ter ido melhor contra o Cruzeiro. Kaique Rocha, que em algum momento foi um grande destaque, e acho que até faz um bom campeonato, mas muita coisa acontece ali em cima dele. Eu não sei se é por causa do fato de ser o lado do Eric, que é um lado que anda mais desprotegido ali pelo lado direito, mas muita coisa acaba estourando no Kaique Rocha. Tá difícil de defender, tá bem difícil. Número 5, Gabriel Volante, em boas condições físicas, ameaça a titularidade do Eric. E eu quero dizer mais, o próprio Eric hoje ameaça a própria titularidade do Eric, tá? O Eric, pelo tudo que vem jogando, ou por tudo que não vem jogando, já é uma saída um pouco óbvia do time titular do Atlético. Mas se o Gabriel, que as informações que eu tenho, é que vem treinando bem, é que é um jogador que tem muita confiança por parte do grupo, ele... ele entra no jogo, ele dá uma... ele dá uma resposta mínima ali, eu acho que a posição desse volante ao lado do Fernandinho, ela tá completamente aberta, mesmo nas condições de jogo do Eric. E do Gabriel também. Porque o Gabriel, a gente sabe que tem uma série de problemas físicos. Mas se você me perguntar, ah, Thiago, existe chance do Gabriel barrar o Eric? Pra mim, sim. Número 6, essa é bem óbvia, Fernandinho precisa ser preservado ao máximo. Cara, nesse momento, o... o... o tudo que o Fernandinho jogou no estadual começa a ser cobrado, né? Fernandinho fisicamente desgastado, Fernandinho fisicamente longe de... de estar na sua melhor forma. Fernandinho no momento físico muito... prejudicado. Então, assim, isso naturalmente vai afetar o momento técnico do nosso melhor jogador. Assim... Preocupante demais. Preocupante demais. Hoje o Atlético precisa do Fernandinho pra basicamente tudo. E a gente tem notícias que o Fernandinho é um dos jogadores mais debilitados ali pela sequência. Precisa ser poupado. Quando estiver em campo, precisa ser poupado na minutagem mínima ali, que for pra preservar ele. Até de atividade de treino. Fernandinho é um jogador que eu acho que merece alguns privilégios, merece um prestígio. Porque a vida do Atlético sem o Fernandinho fica muito difícil. Número 7. Christian pode buscar algo importante pro Atlético. Chute de média e longa distância. Pra um time que vem tendo alguma dificuldade de criar e mais do que isso, alguma dificuldade de fazer mais de um gol por jogo, eu acho que a gente precisa buscar alternativas. O Christian chutando de longe, acho que é uma característica que ele sempre trouxe. Eu lembro do primeiro gol do Christian no principal do Atlético, que inclusive foi um chutaço de longe contra o PSTC no estadual de 2020. Acho que pode ser uma boa alternativa. Acho que o Christian vem jogando bem, tá? Vejo algumas críticas ao Christian. Acho que o Christian vem sendo uma peça importante nas transições, na capacidade de pressão, nessa alternância do jogo com bola, do jogo sem bola no meio campo. Acho que vem sendo um motorzinho importante, um jogador de boa dinâmica ali. outro jogador que tá muito cansado, mas fica aqui um incentivo pro Christian ser um pouquinho mais corajoso de tentar esse chute média-longa distância, que pode ser uma alternativa legal pro Atlético em um jogo que fisicamente a gente vai estar sempre duelando muito e o time do Vitória é mais físico que a gente. Número 8, os apelos em campo, o Atlético já se torna um time mais criativo. Eu até postei no Twitter, quem tiver alguma curiosidade, pode procurar lá. É tipo o mapa do gol, que são aquelas barrinhas quando um time ataca mais, quando um time ataca menos. E, cara, o maior fluxo ofensivo do Atlético contra o Cruzeiro, mais uma vez, é quando o Bruno Zappelli entra em campo. A torcida do Atlético, ela não precisa gostar do Bruno Zappelli. Eu já desisti de tentar convencer o torcedor do Atlético a gostar do Bruno Zappelli. Eu só acho que a gente precisa reconhecer fatos e entender que, enquanto o Atlético tem o Bruno Zappelli em campo, ele cria mais. Ele cria mais através da bola parada, ele cria mais contra bloco baixo. O talento do Bruno Zappelli permite que, mesmo em jogos de uma intensidade não tão alta, ele ofereça o que um camisa 10 de nível oferece, capacidade de criar chances. E vai ser mais uma oportunidade que o Bruno Zappelli tem. Espero que ele consiga botar o nosso Pablo na cara do gol. Número 9, Julimar, o jogador do setor ofensivo do Atlético, que está mais quente. É uma gira que se usa muito no basquete, né? Ah, o jogador está quente, dá bola no jogador porque o jogador está quente. E é mais ou menos isso que vem acontecendo com o Julimar. Um jogador que já viveu algumas fases complicadas na temporada, mas hoje a bola no Julimar e vê o que acontece ali no lado esquerdo. Dá o suporte, o Cristian aproximando, o Esquivel aproximando. Mas o jogador que conseguiu acrescentar ao jogo dele algo que a gente já tinha comentado aqui muitas vezes, que é essa capacidade de atacar o espaço, essa capacidade de ser um pouquinho com as características de um ponta. Um ponta não pode ser burocrático. E cada vez menos o Julimar é burocrático e cada vez mais o Julimar é um jogador agressivo e cada vez mais o Julimar contribui. Antes a gente falava, pô, foi só um jogo contra o Flamengo que ele entrou bem. Aí depois foram Flamengo, Botafogo e Corinthians. Flamengo, Botafogo e Corinthians e Cruzeiro. Acho que já dá pra falar que o Julimar vive uma boa fase com a camisa do Atlético. Número 10, muito alto explicativo pra gente encerrar. Você deixar o like e já se preparar pra assistir o próximo vídeo porque a gente já soltou o pré-jogo, tem o próximo vídeo, tem a live do jogo e eu convido todos vocês de óleo, merecia mais a chance que papo. Hoje, eu tenho mais esperança no Lucas de óleo fazer um gol do que no Pablo fazer um gol. Isso é até um pouco assustador porque o Zero considera o Lucas de óleo um atacante nível. Mas também a fase atual do Pablo é muito, 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 muito difícil. Muito, 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 muito complicada. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Espero que tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal KTO, onde a diversão acontece.